. . . . . . Se você não ficar gastando material, quando você voltar pra base, você guarda ela da garagem, que aí você vai puxando ela, pra qualquer lugar, você puxa a garagem, não sei assim. E tem moto online também, tem moto que os jogadores doam aí, você pode pegar a moto do cara. Ah, não sei fabricar nada ainda não, puta que pariu mano. Ó, fabricar aqui é só merda, fabricar equipamento, escada, corda, CQP, spray, bolsa de sangue, botas e granada ermática. Não tem pulado não. Não, não tem mais nada ali. Volta a aba. R1 vai acertar R1 não. É, eu já olhei tudo lá. É, então por enquanto não faz. O meu faz até caminhonete já. Nunca usei nem fiz, mas eu tenho que ir jogando o caminhonete. Nossa, o meu é a viagem mais longa de todas agora, doido. Eu tô saindo de, como chama? Capital Knoow City e eu tenho que ir até Port Knoow City. De um canto a outro do mapa. Cê tá saindo da capital. Vai ficar de boa hein, que tem uma parte que é dentro do navio, não é tão longe. Eu tô aqui. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? A maioria não tem. Só que por mais que seja competente, também é membro da Bridges agora. Uma organização cheia de especialistas das mais diversas áreas e todos dispostos a ajudar. Conte com a equipe, Senna. É só discutir e eles ajudam. Entendeu? Eu? Ótimo. É só discutir. É só discutir. É só discutir. Vamos lá. Nossa, essa viagem aqui vai demorar umas duas horas pra não chegar lá do... Tô levando sêmen e ovo. É um material humano, tá ligado? A peça não tá tão longa se não. Tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tem EPs perto da base, que é nossa. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?